Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, passando aqui pra lembrar que tá chegando aí a primeira temporada do Cantinho do Pensamento É música, é pensamento e muita coisa legal vai rolar aqui. Eu, esse violão, esse microfone e você aí do outro lado. Não é inscrito no canal ainda? Inscreva-se e ative o sininho, tá bom? Pra receber a notificação quando o vídeo sair. Vai ser semanal, então se liga você não é inscrito ainda, corra e faça a sua parte, já divulga pra galera. Valeu!